olá pessoal seja bem vindo ao canal mais um vídeo aqui vídeo rápido nós vamos falar hoje no de câmeras circuito de cftv nós temos aqui um dvr da intelbras no qual são os oito canais mas não está saindo a imagem na tv então o que nós vamos fazer esses plugues conectores já são antigos nós vamos substituí-los por esses esses modelos aqui já fizemos aqui o teste na alimentação das câmeras está chegando normal então vamos verificar esse de fato o problema está nos conectores então vamos usar a obra esse modelo de conector você tem que essa malha aqui para não da interferência tem que ter o cuidado para ela não tocar aqui é um fio de cobre esse fio de cobre ele entra nesse orifício aqui qual você aperta com esse parafuso eu acho assim um pouco mais complicado para utilizar é mais difícil é é mais fácil aqui de quebrar esse cobre de soltar não tem muita muita segurança então nós vamos substituir para ver o que você vai resolver esse problema e aqui com esse alicate vocês podem ver o que você vai resolver essa malha se a malha você envolve assim você vai precisar conectar ela lá nos novos conectores para ficar melhor você corta aqui a pontinha estou colocando um pouco de força está quebrando agora nós vamos conectar aqui tem o positivo e o negativo a malha você vai conectar no negativo e o cobre esse fio estava encapado você vai conectar no positivo a malha no negativo e o que está bem preso tá e ele fica aqui e agora nós vamos testar e deixar e vocês podem ver não tá funcionando nenhuma câmera eu vou conectar eu vou conectar aqui ver se eu consigo olha só estou com uma mão segurando a câmera e outra tentando conectar vocês podem ver já está aparecendo vocês podem ver já está aparecendo então vou conectar veja só pessoal já resolveu o problema e agora é só dar seguimento nos demais canais então de fato o problema estava no plugue como vocês podem ver foi solucionado foi resolvido quem gostou desse vídeo de um joinha inscreva-se no canal e até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí e aí